Oi gente, estou de volta aqui no canal para mais uma aventura, dessa vez a gente vai pegar umas frutinhas do mato chamada caosul ou cauaçu, estamos aqui, pegamos canoa para chegar até o outro lado, antes de tudo se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, ative o sininho, vai notificações todas para você ficar por dentro de todas essas novidades que a gente colocar no canal, vamos lá em mais essa aventura aqui com a gente. Bom gente, chegamos aqui do outro lado, a gente deixou a nossa casa que fica ali, pegamos canoa, chegamos até aqui e a gente vai até o pé de caosul, está vindo muita chuva, vamos ver se dá tempo de fazer isso aí, bora com a gente. Ah gente, uma frutinha aqui ó, essa não é a caosul, mas eu parei aqui para mostrar para vocês, quem conhece essa aqui ó. Essa frutinha é conhecida como Maria Chiquinha aqui na região, isso porque ela se parece muito com o prendedor de cabelo que usavam tempo atrás, que tinha nome de Maria Chiquinha, veja, hoje já é raro essa fruta aqui, assim como o prendedor também, quase não se vê. É uma frutinha do mato, parei só para mostrar para vocês, para experimentar aqui no vídeo, tem mais ali madura, vou pegar mais. Vamos pegar aqui ó, outra madura, você vê aqui ó, ela está madurinha, essas bolinhas aqui são doces, mais uma madura. ali ó, está aqui gente ó, peguei várias maduras, caiu uma aqui. Essa é a frutinha deliciosa, ela tem um gosto, não dá nem para exemplificar ou comparar, ela é bem docinha, mas enfim... Olha gente... Olha aqui as frutinhas... Olha aqui as frutinhas... Olha aqui as frutinhas... Pois é, eu vou aqui saborear uma... Na verdade a gente faz chupar, porque ela tem umas pontas, tá bem docinha essa, e eu vou mostrar para vocês aqui ó, ela tem tipo umas pontas, aí no caso não dá para engolir, dá para você chupar ela, e está bem docinha essas, vocês estão vendo aqui ó, as pontas que eu estou falando. Enfim chegamos no pé de calçu, ou calaçu, mas infelizmente estão todos verdes, tem outros pés, a gente vai lá acompanhar também. Se estiver verde, a gente vai estar voltando no outro dia, filmando quando estiver maduro, e colocando no canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações todas, para você acompanhar todas as novidades, viu? Olha gente aqui ó, cupim de terra, esse cupim de terra aqui, é uma espécie de cupim bem menor que a outra né, aquela outra brava, ela é muito usada para, eles pegam muito para colocar para catraio, capote, bem pequeno quando está recém nascido, aí você pega esse cupim de terra e leva para os catraios, eles amam, comem, é como se fosse um chocolate pra gente, é assim que pide terra para catraio. Nós vamos ali ver outro pé de calçu, de repente talvez a gente encontre algum maduro, então vamos lá, continue aí acompanhando o vídeo. Aqui tem mais um, mas está tudo verde também, outro pé de calçu, totalmente verde. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e ativar o sininho, nas notificações todas, para receber sempre as novidades. Chegamos aqui no outro pé, tem bastante gente, mas tá, também estão verdes, ainda vão demorar um pouco, nota-se que eles estão ainda pequenos, ainda vai crescer mais, enfim, dessa vez não teve calçu, tão verde né, como eu falei, mas teve a frutinha lá, que a gente mostrou anterior. Vamos voltar para cá. E para quem não conhece, essa é a fruta, esse é o calçu, essas fotos foram tiradas ano passado, em 2019, você vê que ela fica com tom avermeiado quando vai ficando madura, e por fim ela fica escura, tipo preta ou puxada por roxo quando está madura. E assim que tiver agora também madura, em 2020, eu vou estar retornando aqui para fazer um vídeo para vocês. Continue acompanhando o canal que você vai ficar por dentro de tudo. Estamos aqui nos preparando para voltar para casa né, juntamente com o nosso pai, vamos retornar. E a chuva está caindo gente, veja aí na imagem, ao fundo. Bom gente, a gente vai retornar para casa agora, estou com meu pai e meu irmão, vamos lá, voltar para casa, pegar a canoa aqui, vamos lá. E aqui a gente vai encerrando mais um vídeo no nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro.